Eu nem sei o que é amor Tá tudo bem, eu sei Amar é... Colocar as necessidades de alguém acima das suas Tipo, tipo o Christoph, que trouxe você aqui pro Hans e acabou perdendo você pra sempre O Christoph me ama? Poxa, você não sabe nada mesmo sobre amor, não é? Olaf, tá derretendo Por algumas pessoas vale a pena E aí